O tipo de travinha aqui que chegou para nós, o pessoal perde bastante, push lock, uma travinha bem bacana, ela sai essa coisinha aqui, tem esse anelzinho aqui bem legal e são essas duas partes na tranca e mais uma parte aqui, nessa outra aqui, que é essa pecinha aqui que foi presa dentro do móvel para o coisinha travar aqui, não sei se dá para ver, apertou, ela sai isso aqui e volta, beleza? Para estar instalando isso daqui, a gente vai ter que medir primeiro o tamanho da tampa do móvel, esse meu aqui tem 77, já fiz a medida aqui na metade, eu fiz esse primeiro buraco errado e depois eu fiz esse certo, para que ele entrasse aqui de forma correta e eu usasse como medido, então vou botar ele no local aqui então, para a gente fazer o furo aqui. depois de certo, a gente pega uma furadeira, então essa broca aqui é uma broca de três quartos, ela dá certinho, dá certinho aqui na furaçãozinha do anel. marcou, pode tirar, e aí a gente vai fazer um pouco de furo até a metade por esse lado e depois pelo outro, beleza? Vamos lá. Vira. É importante virar aqui, senão esbagaça tudo do outro lado, olha. Fechou. Aí. Ela vai encaixadinha aqui por trás, olha. Não tem errada, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer vai se instalar esse anelzinho aqui, ele entra bem apertado aqui, ele é bem chatinho. Aí eu boto o martelo para fazer um carinho, olha. Ele já entra logo de cara e neste lado aqui a gente faz assim. Encaixa ele aqui, olha. Coloca a chave primeiro até trás. E aí tem que botar dois parafusinhos aqui. Vamos pegar aqui a parafusadeira. aqui, olha. Ele acompanha já os parafusinhos inox, bem legalzinho. Aqui. 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 Olha só. Essa é a função do pux lock, olha. Está travado, né? Com esse coisinha lá no móvel. Você destrava e puxa aqui e levanta. Beleza? Agora vamos ver lá como é que fica. Então, gente, depois do pux lock colocado aqui, a gente já colocou a tampa do móvel no lugar, prendemos as dobradiças, olha só. Essa é a função dele, olha. E ali dentro vai essa pecinha aqui. O meu móvelzinho aqui vai ser bem chatinho de fazer, por causa que não entra a minha parafusadeira aqui. Ela é muito grande. Então, eu vou ter que fazer com essa chavezinha minúscula e vai ser meio chatinha, sabe? Então, a gente vai ter que fazer assim para fazer o furico. O furiquinho tem que ser na mão mesmo. Tem coisas que não tem jeito. E como vai ser na mão, eu vou usar o parafusinho pequeno que vem nele. Esse aqui deu zebra, esse aqui ficou muito para baixo, ficou pegando aqui. Tá vendo? Uhum. Agora vai ter que diminuir a coisa, né? Vai ter que fazer um cortesito no máximo. Depois de colocado aqui a porta no lugar com o pux lock, a gente já instalou aqui dentro aquela pecinha. Eu achei dois parafusos. A gente já colocou aqui aquela pecinha. Essa pecinha aqui, ó, é a que vai segurar essa outra parte aqui, ó. Olha só. Quando a gente apertar para travar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, a gente pega, baixa. Ficou. Ó, essa pecinha aqui é a que encaixa ali dentro. A gente baixa, aperta e tá travado o armário. Não abre. Só assim. Apertar de novo. Olha só que bacana que fica. E nós colocamos em todos. Dá uma virada aqui para mostrar. Olha só esse daqui que bacana. Esses puxadorzinhos aqui são muito legais. legal. Eu acho que são os puxadorzinhos bem duráveis. Tem uma durabilidade, eu acredito que seja bem boa, porque eles estão com um material bem bacana, né? Um materialzinho bem... É plástico, né? O corpo dele aqui. Mas ele parece ser bem bom. Aí. Vai ficar bacana. Depois pronto, tudo fica legalzinho, né? Esse aqui do lado também, né? Esses aqui também a gente fez a mesma coisa, né? Vamos botar viradinho assim, ó. Travou. Abriu. Travou. Abriu. Aí. Bem massa. E não é difícil de instalar. As primeiras... O primeiro móvel ali nunca a gente pensa que é como... Como a gente imagina, né? Mas depois a gente pega o jeito ali e fica legal. Sobretende eça... Sobretende eça... E aí Mas depois. E aí E aí pe ava Rock看到. Ms. E aí